Tudo bom, pessoal? Hoje, dois convidados super especiais para falar de um caso que muita gente pediu para eu gravar sobre isso, trazendo informações não fáceis de direito criminal, não entendo de criminologia, não entendo dessa questão. Fizemos um convite para o doutor Antônio Gonçalves, que vai falar sobre essa questão, e eu convidei também o doutor Richard Geraldo, que muita gente já viu aqui no canal, para falar sobre esse assunto e me ajudar nessas perguntas, para a gente tentar entender tudo o que aconteceu, como foi, como não foi, e principalmente a questão do desfecho. Vamos falar da questão psicológica, vamos falar da questão jurídica e vamos falar também da questão social, do que a gente enxerga nisso aí com relação à sociedade. Doutor Richard, primeiro, por favor, se apresenta para quem ainda não conhece o senhor, que já esteve aqui várias vezes. É sempre um prazer estar aqui com você, quanto mais com o Antônio Gonçalves, que é uma pessoa que eu acompanho também na rede social, com cada live fantástica, é um grande aprendizado sempre. Então estamos aqui, um assunto bem delicado do que aconteceu, parou o país, e vamos ver o que podemos tirar aqui, vamos ser um grande aprendizado com o Antônio Gonçalves, esperamos aprender um pouco também sobre o perfil do criminoso. Então essa que é a ideia hoje da nossa entrevista, da live de hoje. Perfeito. Doutor Antônio, por favor, fala um pouquinho da sua carreira, do seu trabalho, e depois a gente começa as perguntas. Honrado com o convite feito pelo querido doutor Daniel Toledo, pelo amigo Richard Geraldo. Na verdade, o que o doutor Richard não disse é que ele faz congressos que são belíssimos. Eu já estou escalado para um próximo que vai acontecer, e se você não faz ideia dos congressos do doutor Richard, você não sabe o que está perdendo. Fazendo o meu jabá, aproveite e veja meu painel nos congressos do doutor Richard, que com certeza estarei lá. Como o moderador manda e eu obedeço, vou apresentar a minha singela capivara, que é o jargão policial. Eu sou pós-doutor, doutor, mestre e graduado pela FUC. Sou pós-doutor em ciências jurídicas pela Universidade de La Matanza, na Argentina, sobre orientação do Eugênio Raul Zaffaroni. Sou pós-doutor também pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. E mais umas outras coisinhas por aí, caso vocês tenham interesse. A questão do caso do Lázaro Barbosa, ela é pungente por dois motivos. Um, por mostrar como que é possível se negligenciar o sistema. Afinal, você tem um indivíduo que conseguiu fugir da prisão por três oportunidades, comprovadamente é uma pessoa de alta periculosidade, e não foi apartado do sistema num regime de segurança mais incrementado. E também mostrou as deficiências das autoridades brasileiras e até algum possível auxílio, já que como é que em dias de hoje, com todos os recursos tecnológicos e econômicos que possuímos, uma única pessoa consegue ficar escondida por 20 dias no meio de uma mata. A gente descobriu depois que, quando ele foi encontrado, ele tinha mais de 4 mil reais, ele tinha duas armas e, claramente, ele teve apoio para isso. Então, vamos debater esses e outros temas para você que nos assiste. Muito bacana. Isso é uma verdade, né? Porque, realmente, o nosso sistema hoje está em colapso. Nós temos aí uma polícia que, infelizmente, ela está despreparada. Por melhor que ela esteja intencionada, ela está despreparada para muitas ações como essas. Tiveram que usar um drone da Receita Federal. Eu não consigo entender como que as polícias não têm elas próprias recursos para ter esse tipo de tecnologia para ir atrás. Pelo fato de estar em Goiás, eu acho que imaginam que a polícia não precisa de grandes coisas, porque tem ladrão de galinha e boi, mas percebeu-se ali uma verdadeira organização criminosa, né? Porque estão dizendo, inclusive, aí que os fazendeiros contratam matadores para assustar e matar as pessoas das propriedades que eles querem comprar por valores muito abaixo. Então, quer dizer, isso acabou, isso virou realmente aí um crime organizado. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso daí, vamos debater um pouquinho sobre isso. Doutor Richard, quer começar com as perguntas? Vamos lá. Vou começar, então, uma pergunta que eu assisti muito ao programa de televisão antigamente, ligado à questão de criminologia. Então, eu teria a primeira pergunta, em relação ao índice da maldade do Lázaro. Michel Stone, ele dava de 1 a 22, que é o Michel Stone, é um criminologista pela Universidade de Colômbia, da psiquiatra florence, e tinha o programa Índice da Maldade, ele marcou de 1 a 22, atravessa sombriamente. Como que o doutor entende que Lázaro se encontrava nesse índice da maldade? Eu vou aproveitar a pergunta também, uma segunda questão do ensinamento. O Lázaro era um serial killer ou um spree killer? Eu gostaria que pudesse dar uma diferenciação entre essas duas colocações. Olha, o doutor Richard me faz perguntas de elevado conteúdo intelectual. Eu precisaria ser um psiquiatra florence para responder essas perguntas. Mas eu vou responder de uma forma, do ponto de vista criminológico. Não dá para nós fazermos uma ferição sobre o nível de maldade na escala por uma questão simples, porque o Lázaro faleceu. Então, não dá para fazer um exame no próprio Lázaro. Mas eu vou trazer elementos que são importantes e talvez corroborem para analisar o tema. E já vou emendar com a resposta da segunda pergunta junto. Nós temos no nosso universo prisional, que já ultrapassa mais de 800 mil pessoas no cárcere, Nós temos algo em torno de 10%, então, portanto, um pouco mais de 80 mil pessoas, que são consideradas psicopatas, assassinos seriados e pessoas de altíssima periculosidade, o que não conseguem ou o sistema não tem efeito ressocializatório. Pode não parecer, mas as prisões brasileiras têm como objetivo o princípio recuperar o indivíduo para o convívio social. Para esses 10%, não há recuperação. São pessoas que gostam do crime. Mas mais do que isso, nós temos vários casos de pessoas que não se recuperam, não se recuperaram e não irão se recuperar. Vou citar três exemplos. Exemplo número um, um exemplo que já passou, o caso do bandido da luz vermelha. Ele era um serial killer. Vamos já começar a responder a pergunta do Dr. Richard. O que é um serial killer? Então, o serial killer, o spree killer e o psicopata, ele tem traços comuns. Os três, ele tem traços comuns de ausência de serotonina no cérebro. Então, há uma falha química cerebral. O que é a serotonina? Ela é uma substância presente no cérebro que regula ou concede empatia e emoções. Então, quando você tem uma deficiência clara na produção dessa substância, você não tem a cognição sobre emoções e você é uma pessoa sem empatia. Ué, mas e o que isso é relevante? É muito relevante porque você não consegue discernir a desproporcionalidade dos seus atos. Para você, um sorriso não tem o menor significado e as suas reações são desproporcionais. Qual é a diferenciação do serial killer, do spree killer e do psicopata? Então, vamos começar pelo psicopata. Que é o caso do Lázaro Barbosa. Atenção. Então, lembra que eu disse do bandido da luz vermelha? Ele era um serial killer. O Lázaro era um psicopata. Tem ainda um terceiro caso, que seria o Champinha, que é um bandido, um criminoso, violentíssimo. Esse, ele fugiu de uma condenação no sistema carcerário tradicional por questões do próprio Estado, já que quando o Champinha cometeu os dois assassinatos dele, ele era menor de idade, ele tinha 16 anos. Então, ele não tinha idade suficiente para ser julgado e condenado no sistema tradicional. Então, ele foi considerado incapaz e foi encaminhado a um manicômio judicial. E ele está lá desde então. Deixa eu só fazer um parágrafo para falar sobre isso que o senhor falou. Uma condenação, vamos chamar assim, um encaminhamento a um manicômio judiciário, é praticamente uma sentença de prisão perpétua. Eu enxergo de uma forma contrária. Eu acho que esse tipo de psicopata mesmo, que tem esse tipo de patologia, ele está condenado à prisão perpétua, porque existe um prazo para cumprir prisão regular, comum, prazo máximo. E no manicômio judiciário, nesse tipo de medida aplicada ao preso, ao condenado, vamos chamar assim, porque eu não quero usar terminologia jurídica para as pessoas que quem está assistindo nem sempre advogado não vai entender, o interno. Nesse caso, ele não tem um tempo para sair. Ele vai ficar ali enquanto a doença dele existir, enquanto o psiquiatra entender que essa medida é cabível a ele, correto? O doutor Daniel foi preciso e brilhante na sua ponderação por uma questão simples. Vou dar o exemplo aqui do estado de São Paulo. O estado de São Paulo utilizava em larga escala os manicômios judiciais. Só que há alguns anos houve a desinstalação dos mesmos, por ter se detectado que eles não cumpriam o fim ressocializatório ao qual se pretendia com a prisão. Justamente pelo que o doutor Daniel acabou de falar. Como eles eram mal equipados, eles não tinham medicamento adequado, eles não tinham um corpo profissional que conseguisse individualizar o tratamento do detento, eles tinham vários problemas de tratamento. Então, se diagnosticava que eles não tinham nenhum tipo de avanço psicosocial. Por conta disso, eles passavam por avaliações periódicas, mas não havia nenhuma modificação do quadro. Então, realmente, eles tinham uma prisão perpétua. O Champinha é uma exceção, porque ele foi instalado no manicômio judicial como forma de evitar que o Champinha saísse impune. Já que, como eu disse, ele tinha 16 anos à época do fato, ele só poderia ficar nas sanções da Fundação Casa até o limite da sua maioridade penal de 18 anos. Logo, dali dois anos, ele seria colocado em liberdade. E já era sabido e comprovado que ele era um psicopata, mesmo com essa tenra idade. Ué, mas como você sabe disso? Declarações do próprio Champinha, na época da sua avaliação, ele dizia assim, Ué, mas vocês vão me colocar num hospital psiquiátrico? Só porque eu matei duas pessoas? Mas qual a razão disso? Quer dizer, ele não tinha nenhum traço de empatia, nenhuma emoção. Para ele, era exatamente um ato corriqueiro. E esse é o traço principal do psicopata. Ele não tem empatia e ele tem reações instantâneas com alto grau de violência. E aí, você não consegue controlar esses impulsos. Já o serial killer, ele tem uma relação muito diferente com o assassinato. Não é com a violência. Para ele, o assassinato, o serial killer é um assassino em série. Porque a ritualística, para ele, é muito importante. E é isso que o distingue do spree killer. O spree killer, ele tem o mesmo princípio do serial killer, só que ele mata mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ele pode matar, inclusive, de forma continuada. Só que o serial killer, ele tem uma ritualística que seria a sua assinatura. E essa formalização, para ele, é mais importante do que a morte em si. Lembra que eu disse para vocês, no começo da nossa conversa, que eles, tanto o serial, como o spree, como o psicopata, eles não têm empatia? Pois é, eles não sentem emoção. Mas o serial killer, ao exercer a sua assinatura... Ah, mas que assinatura é essa? Pode ser inscrição no corpo da vítima, pode ser retirar um membro, pode ser retirar um objeto pessoal, pode fazer um escalpo, pode ser cortar o cabelo. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Mas o importante não é nada disso. Quando ele faz a assinatura para o serial killer, ele tem instantes de prazer e de emoção. E como ele não tem essa sensação, isso, para ele, é novidade e gera uma sublimação dentro dele, que ele quer experimentar de novo esse sentimento, ainda que seja por um instante. Por isso que, com o passar do tempo, isso se torna um vício e o serial killer diminui o lapso temporal entre as mortes, porque ele busca esse instante de satisfação. O spree killer, ele não tem esses instantes, ele não tem esse lapso temporal, porque ele pode matar uma pessoa ou dez ao mesmo tempo, que a satisfação dele será a mesma. E o psicopata, em geral, não tem a ritualística. A assinatura dele é apenas e tão somente a violência. Essa semana, inclusive, eu selecionei alguns livros para ler na semana passada, mais ou menos sobre essa questão. Eu estava lendo, inclusive, esse daqui, que é o Mindhunter, que eu recomendo bastante às pessoas. E em alguns trechos, ele fala não só sobre esse livro, como em outros também, ele fala sobre a questão do serial killer, ele ter essa necessidade. No momento da morte da vítima, ele se equiparar a Deus, porque ele tem o controle sobre a vida e a morte daquela pessoa. E que, às vezes, a pessoa demonstrar algum sinal de arrogância, prepotência ou enfrentamento a ele, ele simplesmente acaba com a vida dela naquele minuto para provar para ele mesmo que ele tem esse poder de controle sobre a vida e a morte. Então, para ele, é indiferente o resultado. É mais importante para ele a sensação dele próprio ter com relação ao controle de vida ou morte daquelas pessoas. É aquele minuto de controle que, para ele, gera o ápice do prazer dele. Então, isso realmente é uma coisa muito esquisita, porque, às vezes, a gente pode ter uma pessoa do lado da gente que tem esse tipo de necessidade ou esse tipo de doença, psicopatia mesmo, e a gente acaba não sabendo. Doutor Richard, próximo. Foi um tipo de um roteiro de filme, a questão do Lázaro. E dizem, não sei se na fantasia psíquica dele, ele também era envolvido a grupos religiosos satânicos. Ele tinha uma adoração pelo mal, tanto que foi pego no refúgio dele, no esconderijo dele, inclusive uma palavra satã, e dizem que ele andava com o livro de São Cipriano também, de capa preta, magia negra, acharam cruz invertida. Essa fantasia do psicopata, juntando essas coisas, teoricamente, do mal, fez ele tipo de se achando que o crime que ele fazia, porque uma das vítimas, a Cleonice, parece que foi encontrado, que arrancou uma orelha dela e parte do cabelo dela. Não sei se foi tipo de um ritual isolado, mas se juntou à perícia que foi feita na casa, nas casas que ele ficava no esconderijo dele, essa situação ligada ao mal, a satanismo e etc. Então, isso também ajudaria na mente criminosa do Lázaro? A questão do ritual satânico, isso nós temos que diferenciar um pouco, a questão da liberdade religiosa com fake news, com psicopatia. Ué, mas o que tem a ver essas três coisas? Ao longo desses 20 dias, foram liberadas na imprensa várias informações que me parecem fake news. Não é essa que o doutor Richard mencionou, mas foram veiculadas, por exemplo, cartas dele pedindo perdão, notícias dele querendo se entregar, a família dizendo que... Aquela conversa que a gente sempre ouve, né? A família dizendo que ele é um bom moço, que ele é um injustiçado do sistema. E onde estão as fake news aí? Na questão do Lázaro, é incongruente ele escrever uma carta pedindo perdão e querendo negociar a sua entrega com o fato em si dele se evadir, se esconder por 20 dias. Uma pessoa que quer se entregar, ela não segue foragida. Ela não consegue apoio de terceiros e claramente esse apoio aconteceu porque uma pessoa que foge da prisão, que é violenta, ela não consegue ter 4 mil e 400 reais no bolso à disposição. E se eu sou uma pessoa que não tenho dinheiro, não tenho conhecidos, não tenho nada, estou fugindo da polícia, não tenho nenhum tipo de preparo, eu não consigo durar 20 dias com três helicópteros, com equipe, com cachorro, com cerco policial, com mapa geotérmico, não sei mais o quê, e ainda ter 4 mil reais no bolso, ter duas armas, ter faca e conseguir invadir e matar outras pessoas em outras casas. Inclusive, um dos motivos que levaram o Lázaro a ser considerado como um serial killer foi ele ter um modus operandi e deixar as vítimas vivas, por isso ele não é um serial killer, mas nuas. E qual seria o motivo disso? A resposta é simples. Quem é que vai conseguir sair pelado da sua casa para pedir ajuda e acusar que um bandido a ameaçou? Então, esse lapso temporal entre você colocar a roupa e procurar ajuda, dava sempre alguns minutos a mais para o Lázaro conseguir escapar. Sobre a questão dos rituais satânicos, Me parece a questão da liberdade religiosa prevista na Constituição Federal. Você tem o direito de crença, independente dela ser boa, ser ruim, ser estranha ou ser assustadora. Na questão do ritual satânico, também poderia levar à confusão de uma pessoa leiga de que isso seria um modus operandi de um assassino em série. Me parece mais, se for o caso, a gente talvez não tenha como saber disso, mas um ritual propriamente dito de satisfação pessoal e religiosa do próprio Lázaro. E o fato de ele ter o livro de São Cipriano não o configura como uma pessoa demoníaca. A gente já teve contato com assassinos em série que carregavam a Bíblia. Esse não é um traço característico para se definir uma psicopatia ou um assassinato em série ou um esprit killer. É mais uma característica personalizada do Lázaro e que mostra um outro traço muito importante que é relevante de se mencionar agora. As pessoas, elas não nascem psicopatas. Elas são frutos de algo que acontece com elas. Existe sempre um gatilho e esse gatilho não tem um momento específico. Pode ser um acontecimento quando criança, um pouco mais velho, na adolescência ou até mesmo na fase adulta. Mas o gatilho, ele é sempre fruto da violência. Então pode ser um abuso sexual, pode ser um espancamento coletivo, pode ser bullying, pode ser violência reiterada dos pais. Então não é correto você afirmar que sempre tem um problema dentro do seio familiar. Não. Pode acontecer, mas não é exclusivo. E aí ele pode, inclusive, ter presenciado um ato de violência que o traumatizou e despertou esse gatilho a partir daí. Então são várias as possibilidades de desenvolvimento da psicopatia. O problema é, uma vez manifestada, a violência impera e ele não consegue controlar mais isso. Uma outra colocação no código penal, devido a essa liberdade religiosa também que nós temos, se tiver algum crime por motivos religiosos, feitas, um agravante, não há esse agravante. Eu mostro como estupro devido à condição da própria religião da pessoa também. Então é uma colocação que eu coloco na parte também, há uma predisposição genética e também essa questão do código, no acordamento jurídico, não existe um agravante em relação à pena por motivos religiosos. Em geral, um psicopata tem um conjunto de problemas. Ele tem uma predisposição genética, ele tem uma deficiência química no cérebro, como eu mencionei, a deficiência da produção da serotonina, e ele tem algum gatilho que acontece com ele em algum determinado momento da vida. Ele também, isso não é exclusivo, e isso não tem nenhuma obrigatoriedade, mas ele também pode ser fruto do meio. Ele pode ser criado num local extremamente violento e ele relativizar essa violência ou normatizar essa violência. Então ele se torna uma pessoa agressiva por ser fruto do convívio nessa relação. Mas o fato de você ter todos esses fatores não lhe dá o passaporte da psicopatia de maneira automática. Você pode ter o problema da produção da serotonina, você pode ser criado num lugar extremamente violento, você pode ter sido vítima de bullying, e você ser uma pessoa normal, como qualquer outro. Tudo depende de como é algo muito importante, que é a índole humana. O que a Hannah Arendt já chamava que existem pessoas que são naturalmente más. Então há uma tendência, e a criminologia já busca explicações para isso, desde Cesar e Lombroso, com o homo delinquente, no qual ele queria provar, através do que ainda nem se chamava de medicina legal, que existiam traços característicos das pessoas que o identificavam como um criminoso impotencial, e depois ele desenvolveu cinco tipos de características, o habitual, por tendência, e por aí vai. E ele tinha tamanho da orelha, tamanho do nariz, a formato do crânio, e uma série de outras características. O fato é que o Lombroso fez isso no finzinho do século XIX, comecinho do século XX, e até hoje não se chegou a um consenso se há alguma identificação plausível do psicopata. Mas só para não deixar a resposta do doutor Richard incompleto, Muitas pessoas me perguntaram se o Estado falhou na questão do Lázaro, principalmente por ter lhe dado uma liberdade provisória e uma progressão de regime. Claro que o Estado falhou. Pessoas como o Lázaro deveriam cumprir a sua pena. Ah, mas houve a modificação, a reforma penal e processual penal, ele só pode cumprir 40. Perfeito, mas ele não chegou a cumprir nem 10. O Lázaro, ele escapou, ele tinha 32 anos, mas não é concebível uma pessoa com 32 anos ter fugido três vezes e o Estado ter se mostrado incapaz de controlar um detento. Então, isso me leva a só dois questionamentos. Ou o Estado se mostrou incompetente, ou ele teve auxílio de dentro da prisão para conseguir escapar todas essas vezes. Porque ele não é um Rudine, ele não é um David Corpefield, e ele não desaparece, simplesmente. Uma pessoa que está presa, ela não tem liberdade para sair como ele bem quiser. Alguém abriu a cela. Ah, ele teve a facilitação de alguém. E aí entra a questão do doutor Daniel, se ele teve auxílio de terceiros. E eu tenho uma impressão muito pessoal e personalista de entender que o Lázaro, ele não era apenas um psicopata. Eu acho que ele era um assassino profissional. Ele era um assassino de aluguel. E ele foi patrocinado por isso. Eu ia falar exatamente isso. Também me perguntaram se houve excesso da polícia, já que o secretário de Segurança Pública de Goiás disse, em tom geoposo, que no mínimo ele recebeu 28 tiros. Então, se houve excesso policial. E aí, popularmente, se questiona se houve queima de arquivo, entre aspas. A verdade é que não dá para se saber nem uma coisa, nem outra. Mas o importante não é nada disso. O importante é as pessoas analisarem o quadro como ele é. Então, vamos revelar o quadro como ele é. Uma pessoa que foge, engana a polícia por 20 dias, ele se recusa a se entregar claro e cristalinamente. Para ele, ele não tem o menor interesse em voltar ao universo prisional. Então, me resta claro que ele iria morrer nesse processo. Então, ou ele seria assassinado ou ele iria se matar. Me parece também evidente que ele iria partir para um confronto policial. Só que, quando uma pessoa vem na sua direção atirando, e não esqueça que ele estava numa mata fechada. Quer dizer, ele não está num campo aberto. Ele é um alvo fácil. Ou é dentro de um prédio que você consegue ter uma mira, porque ele está imóvel. Ele está em movimento. Ele está numa mata fechada. E tem vários tiros sendo disparados. O policial não pode falar assim, Oi, Lázaro, desculpa. Deixa eu te dar um tiro no ombro. Fica paradinho aí, que eu quero te prender, hein? Não tem como você fazer uma mira para atirar no ombro dele quando você está tomando um tiro contrário. Você atira para pegar onde pegou. E isso não é paintball, né? Que você fica jogando bolinha para quando o cara toma uma bola aqui, acabou o jogo. Não, estamos falando de vidas. Num confronto de tiros, é matar ou morrer. Então, não dá para você saber se houve excesso ou não, porque a polícia tem uma excludente de ilicitude chamada estrito cumprimento do dever legal. E caso haja indícios de excesso, eles têm que passar por uma sindicância e serem verificados para ver se houve esse tipo de excesso. E caso tenha havido, eles serem responsabilizados por isso. Mas no caso do Lázaro, não dá para saber se foi o estrito dever do cumprimento legal, se foi uma queiva de arquivo ou se foi uma provocação do próprio Lázaro. O Lázaro não vai nos dar essa resposta e o corpo do Lázaro só vai nos passar a impressão de que ele levou mais tiros do que deveria. O porquê disso, nós nunca saberemos. O fato é que, nesse confronto policial, não dá para você mensurar ou economizar. Porque não foi o caso do Lázaro, mas uma vida inocente poderia estar em jogo nessa questão. Ele poderia ter um refém. E aí a coisa poderia ser ainda mais séria. Então, não podemos condenar ou julgar antecipadamente a atividade policial. Excelente. Exatamente. Eu concordo também. A gente colocar hoje, falar nessa questão da atividade policial ter agido com excesso, os policiais terem agido com excesso, a gente precisa lembrar de uma série de coisas. Primeiro, todos sabíamos que o Lázaro estava armado, porque ele, inclusive, já havia trocado tiro com a polícia. Segunda situação, não sabia quais armas ele poderia ter recebido como facilitação ali naquele determinado momento. Terceiro, ele estava dentro de uma casa atirando. Não tem como saber para que lado que ele está atirando. Então, você já tem esse outro fator. Se ele está cercado e tem 40 policiais ali apontando arma para ele e ele atira, ele está, obviamente, sujeito a tomar tiro de volta. E o policial, ou qualquer pessoa, qualquer ser humano comum, quando ele atira para se defender, ele está ouvindo tiro do outro lado, ele está puxando gatilho e atirando quantas vezes forem necessárias. Então, o fato de ele ter tomado 20 tiros ou 20 e poucos tiros é compreensível, porque não se sabe de onde está vindo o tiro e vários estão atirando ao mesmo tempo. Não quer dizer que foi uma pessoa que deu 22, 26 tiros nele por ódio ou alguma coisa nesse sentido. Eu não acho que houve o excesso aí nessa situação. Muito bem colocado. E também é o seguinte, se ele tem um cerco, sei lá, com 20 pessoas e cada uma dá um tiro e o acerta, só aí já são 20 tiros. Exatamente. Doutor Richard. Primeiro, uma coisa relativamente rápida do indulto, com todo o laudo psiquiátrico dele, negativo, é um teatro irreversível, pelo Ministério Público, deram o famoso indulto para ele semiaberto, do regime fechado, semiaberto, a saídinha. E vamos aproveitar também a questão desse idolatria. Tem muita gente que tinha idolatria pelo Lázaro, tanto que tinha muita gente que seguia ele, criaram esse perfil falso falando em relação a ele. E, aproveitando essa pergunta também, a questão da rede social. Ele participava de sites de encontro, não vou falar o nome, mas isso no caso de encontro que ele se apresentava com uma pessoa, você cria um perfil de sites de encontro que às vezes não é a pessoa. Então, a pessoa às vezes sai com uma pessoa achando que a pessoa é X e a pessoa é um psicopata e alguns devem ter sofrido na mão dele, provavelmente, e muitos têm até vergonha de dizer que saiu com o Lázaro. O perfil que foi dado naquela rede social que enganou, levou a pessoa a ser vítima desse tipo de crime. Então, há o perigo que é a questão da rede social. Além disso, o Lázaro também tinha diversos perfis falsos, tanto no Instagram como no Facebook. Então, quer dizer, ele era uma pessoa manipuladora e muitas vezes a pessoa acaba acreditando nesse fake news. Então, é uma coisa que eu acho que o canal poderia também ser bem esclarecedor nessas questões do perigo desses encontros, a escura, não é bem escura, mas a pessoa acaba indo pelo aquilo que ele acha. Nossa, a pessoa vai falar só coisa boa, ninguém vai falar uma mentira. é a questão das redes sociais. Nós vivemos um paralelo sem precedentes nos dias de hoje, no qual as pessoas estão polarizadas, quer dizer, ou você concorda comigo ou você está contra mim. Não tem mais debate, não tem mais consenso, não tem trocação de ideias. E as pessoas estão carentes de identificação. Então, como uma forma de protesto, como uma forma de revolta, elas se identificam com os em tese menos favorecidos. Então, na questão do Lázaro, ele era tido como um resistente ao sistema, por ele já ter fugido várias vezes da prisão, por ele insistir em querer viver, ele era idolatrado, não sei nem se essa palavra é a correta, mas ele era uma fonte de inspiração negativa por ser um sobrevivente ao sistema. Isso só mostra o quanto que as redes sociais estão confusas hoje em dia. A segunda questão é exatamente isso. O psicopata, ele não está sozinho, existem pessoas que gostam do crime, se identificam com a violência e ele se torna um fã de pessoas que enaltecem ou mostram claro e cristalinamente o uso excessivo dessa violência. Então, nesse pântano que nós temos nas redes sociais tem, inclusive, um setor de adoração à violência extrema e à psicopatia. Então, não causa nenhuma surpresa esse fato. Agora, o que o doutor Richard falou? Como se proteger do psicopata? Porque, afinal, como o doutor Daniel bem falou, não tem uma plaquinha escrito aqui prazer, psicopata, boa tarde. E, nesses tempos de pandemia, você tem uma série de explicações e justificativas prévias equivocadas. Então, as pessoas estão mais tensas, estão com uma irritabilidade maior, estão com a sua liberdade de circulação restrita, elas não têm o seu direito de ir e vir na sua plenitude máxima. Então, as reações são mais exasperadas. Por que eu estou falando tudo isso? Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que o psicopata tem reações disparatadas num curso do espaço de tempo? Pois é, você pode ser um psicopata e ser considerado um Michael Douglas num dia de fúria e passar despercebido. Então, a questão dos encontros virtuais, você tem que ter muito cuidado com pessoas potencialmente criminosas. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, eu acho que com isso nós cumprimos o nosso papel social. Lembra que eu disse que o psicopata não tem o menor traço de empatia? Então, numa conversa, são duas pessoas estranhas que se simpatizam apenas e tão somente por uma foto, por uma breve descrição nesses aplicativos. Quer dizer, você tem zero informação sobre a pessoa. Então, se você começa a conversar, você tem que prestar atenção em sinais claros. Em geral, o psicopata, como ele não tem empatia nenhuma, ele é uma pessoa mais calada, o que pode fazer com que tenha uma falsa sensação de que ele é uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, o que não é verdade, porque se ele fosse tímido e reservado, ele não matava a praça pública. Mas, na rede social e nesses aplicativos de conversas e de encontros, isso pode trazer uma consequência muito ruim e não ser perceptível, porque ele pode ser considerado um ótimo ouvinte. Então, uma pessoa começa a conversar e ele fala assim, ah, me fala de você, eu quero ouvir de você. E ele esconde, mascara as suas emoções, no caso dele, ele nem as tem, mas a pessoa não sabe. Então, ele se torna um excelente ouvinte, porque fala, não, me conta mais disso aqui. Ah, eu quero ouvir mais aquilo ali. E ele vai criando uma relação de confiança com aquela pessoa e ela vai tendo cada vez mais liberdade com o ilustre desconhecido, até o ponto dela se sentir plenamente segura e querer encontrar com essa pessoa. É aí que ela se auto coloca em risco, porque ela pode ser fruto de um estupro, de uma violência, de um assalto. Agora, é comum esses golpes via Pix, de você ter a sua conta corrente limpa. O Antônio está falando aqui para vocês não terem encontros virtuais? Não, não disse nada disso. Mas para você observar sinais característicos, para você não se auto colocar em risco. Então, uma pessoa que não fala do seu passado, não fala das suas relações, não fala do seu dia a dia, não fala da sua profissão, não fala se tem filhos, enfim, não confunda uma pessoa misteriosa com uma pessoa sem informação. e uma pessoa muito calada tenha atenção se ela realmente é tímida ou se tem algo por detrás, porque você não quer, não pode e não gostaria de ser parte de uma estatística de assassinato. Com certeza. E outra, a gente tem também essas outras pessoas que elas próprias se colocam aí em situação esquisita. Eu lembro, fui estagiário do doutor Roberto Tardelli, promotor na época, fez tribunal do júri na época, quando eu era estagiário dele, foi justamente o julgamento da Suzane von Ristock. Teve relacionamento na cadeia, ela manteve um relacionamento na cadeia após ter cometido o crime. E outra, foi o que também foi um pouco antes dela, foi mais ou menos naquela época, eu ainda estava ali no fórum criminal como estagiário, não participei do julgamento dele atuando, mas participei do julgamento dele assistindo, foi um maníaco do parque. E ele se casou, inclusive, na cadeia, mesmo sendo proibido de ter visitas íntimas, porque foi relatado no próprio prontuário psicológico dele, psiquiátrico dele, que na hora que ele estava tendo relação sexual, era incontrolável essa vontade que ele tinha de estrangular e matar as pessoas. E mesmo assim, ele arrumou alguém, uma fã dele, que foi até a cadeia, pediu autorização e se casou com ele. Então, assim, nós temos aí uma situação de não só da pessoa se colocar inconscientemente na situação, mas das vezes as pessoas se colocarem inconscientemente nessa situação. Só é que a minha mãe sempre fala, filho, cuidado, tem louco pra tudo. Exato, tem louco pra tudo. Doutores, agradeço demais a presença de vocês aqui. Vamos deixar esse vídeo desse jeito que está hoje, senão ele fica muito longo. Vamos gravar um próximo, se Deus quiser, aí no momento que vocês estiverem oportunos, porque eu acho que esse assunto é muito bacana. Não falar do Lázaro especificamente, mas pra falar sobre essa questão de criminologia que é muito interessante, tem muitos assuntos pra gente tocar aqui. Doutor Antônio, muito obrigado de novo pela sua presença. Doutor Richard, muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer ter ambos aqui no nosso canal. Eu que agradeço, tô sempre à disposição e se chamar eu venho. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos, grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.